Competitivo, porém, eu sou a sua mãe. Mentira, eu sou uma galinha. Exatamente isso. Competitivo na visão de uma galinha, rapaziada. Porém, não é uma galinha qualquer. É uma galinha que atira, é uma galinha que corre e pula. O mais engraçado não é nem a minha visão. É a visão do adversário com uma galinha letal. Meu Deus, a galinha tá aqui. A galinha tá aqui. O vídeo tá muito engraçado. Deixa o like, se inscreva no canal para que eu possa trazer mais vídeos como esse. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofon337. Me perdoem aí pela brincadeira de início. Mas é isso que tá no título. Competitivo, sendo uma galinha. CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory Start Track avaliada em mais de R$ 6.000. Link do formulário na descrição. Deixa que o pai, mano. Resolve o jogo pra vocês. Beleza? Rapaziada, é isso, mano. Vamos jogar aqui de CTzinho. Vamos jogar safe. Não comprei nada, mano. Nada, nada, nada. Tô de CT. E agora eu vou virar uma galinha pra dar aquela marotada. Eu vou até marotar. Aí eu ia marotar, mas eu não esperava esse rush B. Não tem problema nenhum. Então é isso, mano. Vamos jogar aqui. Só que eu tenho literalmente o poder do nada quando eu quiser virar uma galinha. Em terceira pessoa, na minha visão, a galinha vai parecer bugada, mas ela não vai estar bugada. Na visão do adversário, vai ser uma galinha normal. O Alex tá gravando a visão dele, ele não sabe disso. Mas eu pedi pra ele gravar a visão dele, né, falando que era um concurso normal. Então vamos ver qual vai ser a reação dele quando ele ver que tem uma galinha no time adversário. Acho que o ideal, mano, é eu virar uma galinha e ficar escondido, tá ligado? Quietinho, mano. Parado. Sem deixar que a galera me veja. Eu tô uma galinha? Só bem tupar então, mano. Aí, mano, fiz as trocas erradas. Eu acho que eu me revelei, mas não tem problema. Dá nada, dá nada, dá nada. Ó, tomo do CT. Então agora. Tem dois também, provavelmente tem B. Tem B. Tem B. Tem B. Banguinha em baldeza. Não dá muito guiado. Não quer dizer... Galinha bem ganhada. Vou pelo CT, velho. Filha da mãe. Ah, não. Ele matou a galinha. Mano, agora eles estão ferrados. Ou quem sabe bangar do Fallen aqui na banana? Eu, eu sei, eu sei. Eu vou pra bem então. Então banga aí que agora a galinha vai comer solta. Já que me descobriram, eu vou jogar só de galinha agora. Tô nem aí. Aí não troca com a galinha não, mano. Ué, banana não teve nem... Nossa, é muito avançador. Mano. Que cara nozinha. Que cara nozinha. Que cara nozinha. Comenta aí agora galinha 1337. É isso. Ah, o polegues. Eu pescar... Mano, pensa comigo. A galinha é pequenininha. Se eu pescar ali no carro, os caras não me ver, tá ligado? Não me... Ah, na teoria, não vão me ver não. Que isso, o cara, mano... É uma galinha de AW. Eu vi a galinha. Beleza, a galinha vai ficar marotadinha aqui. Mais um carro. A rotação dele. Tá vindo aqui. Nem a palma. Mano, isso deve ter sido muito engraçado. O que é que é isso, cara? Vamos lá, tô com uma galinha. Eu preciso marotar em algum lugar, mano. Acho que eu posso jogar aqui nesse canto, tá ligado? Ó, aqui. Aqui é um ótimo lugar pra ser uma galinha. Um ótimo lugar. O cara tá só de USP, vai morrer. Caraca. Caracas. Valeu, 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 valeu. Não entraram ainda. Ali, ó, ali, ó. Eu tô virando setembro. Quem será que acha a galinha? Poder me ver a galinha. Me acharam. Não me acharam, não. É escuro, escuro, galera. Olha lá, olha lá, olha lá. Filha da mãe, o polexo é esperto. O polexo não é besta, mano. Aí, rapaziada, a gente, mano, tem que ganhar. Dá um pé no vaso pra mim. Aí, nem é possível que os caras vão me achar aqui, né, velho? Galinha em cima do muro, mano. Não viram? Acharam. Calmou, calmou. Mano, tem piscina com caixão, acho. Cachão. Oi, meu chapa. Ai. Ah, não, mano. O engraçado, galera, é ver que, tipo assim, o time tá sendo destroçado por uma galinha, tá ligado? Olha isso. O cara foi pegando a chaca. Olha essa galinha. Matei a galinha. Matei. Nossa, que roubado. Menos 60. Você não tem kit, não, pai. Tem que apressar esse jogo aí. Não tem kit, papai. Não, não troca. Com o colexo não troca, não. O cara é bom demais. Ah, não, mano. Eu preciso achar um pixel bom, mano. Eu preciso achar um pixel diferenciado, tá ligado? Eu preciso achar um lugar que os caras não vão achar a galinha, tá ligado? Ó, nesse mato aqui, talvez seja um bom lugar pra se esconder. Tem dois marcos a meio mesmo. Ó, ó, ó. É um bom lugar pra se esconder, tá ligado? É um bom lugar, é um bom lugar. Mataram uma galinha que não tinha nada a ver com o assunto. Tadinha. Fica aqui no meio do mato, mano. O colexo me achou. Isso foi muito cheater. Não tá tendo lugar pra se esconder, mano. Eu preciso achar algum lugar pra se esconder. Galinha pegando o pé, galinha pequena, tá ligado? Os caras não vão ver nada, mano. Vai ser tiro e visível. Meu Deus! Tem AP, tem AP. Muito. Dá o pé, dá o pé. Morreu. É isso, mano. Ah, mais um, mais um AP. Toma! Bicho. Ah, mano. Não foi humilhado e nem foi pela galinha, mano. Ó, ele vai achar que é aquela galinha, mano. Essa vai morrer. De graça. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? De graça. De graça. De graça. Rapaziada, eu vou passar meio falso ali, beleza? Talvez você possa despercebido, tá ligado? Tá ligado? Ah, que... Ai, quase que eu pego a galinha, papai. O mapa da Inferno tem muita galinha espalhada pelo mapa. Então tem muita galinha que passa como se fosse galinha espalhada, percebida. Meu Deus, aí que deu pro Prolex. Prolex não tá, mano... Não tá embalando nem a pau, velho. Vai direto. Confia, mano. Ele é, provavelmente, mais ou até experiência. Meu Deus, a galinha tá aqui. A galinha tá aqui. Não vai trocar com a galinha, mano. Vai, caramba. Aí, ferrou. Eu vou ser uma galinha aqui, tá, mano? Eu vou ser uma galinha aqui. Ninguém vai me ver. Ninguém vai me ver. Ninguém vai me ver. Ah, fomei. Ah, papai, confia. Uh, eu não estou indo. Banga. Galinha abre. A galinha é pequena, ele não vê. Vou ruxar o tapete. Ruxa comigo lá. Deixa ele na frente, deixa ele na frente. Deixa ele na frente, que a galinha vai passar louca, mano. Aí, eles se ferraram, mano. Aí, a galinha, ela pula, aí ela é difícil. A galinha é difícil de ligar, mano. Não vai. Dá um bunny. Oh. 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 Banguei esse T. Corta o inimigo meu top. Oh. Hora do clutch, rapaziada. Coitadinho, mano. Ah, eu acho que viram, hein? Não. Quem viu isso? Quem viu isso? Que boca aí, né? Errou! Errou! É muito bom ser galinha, mano. É verdade. Oh, bebezinho! Galinha assassina, mano. Meu pai amado, véi. Eu vou na terceira pessoa agora, só pra mostrar pra vocês. É bugado a terceira pessoa, tá ligado? Mas não tem problema, não. Mas tá esquisito. Nossa senhora, papai. Deixa que o pai pegue na faca, confia. Menos 54. É uma faca de... Ai! Vamos matar o jogo. Vai ruxa B, rapaziada. Vamos matar esse jogo aí. Vamos pegar outra, vai pegar outra. É do mana que dropou. Puxa esse B, mano. Mata o jogo logo. O cara não vou conseguir ir trocando. É isso, mano. Olha que... Acabou pra ele. Que firmeza, mano. Que firmeza, mano. Ele vai matar essa galinha aqui, ó. Que firmeza. Não dá, é isso A galinha fez 34 kills E ae, bro De boa Mano, como que foi na tela de vocês, velho? Você vai ver na hora que você tiver o vídeo completo A minha visão e a dos caras Que estavam comigo, velho Porque eu acho que você não tem noção de como você conseguia Se movimentar sendo só um pontinho na tela Só uma galinhazinha Exato, não tinha como te acertar E era muito rápido, velho Tipo assim, sabe esse último round que o cara te deu no scope? Mano, não entendi nada Tipo assim, eu tava no cemitério Só que a galinha é pequenininha, porém eu enxergo Na altura de um player normal Então eu tava com a cabeça pra fora Do cemitério, só que já que eu tava como galinha Você não me viu E aí eu descrotei no mapa Sabia que eu tava tentando te marotar? Sabia, eu vi você indo lá atrás da caixa Vi tudo, mano Só que aí os caras chegaram e pegaram Mas, valeu aí, polex Até ajudado, mano Acho que eu não esperava por essa O bagulho tinha sido engraçado Rapaziada, se inscreva aí no canal Na moral, lembrando que todos os dias Dois vídeos novos 14h e 19h Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado, acesse o gosto Seu canal é perfeito pra vocês Se inscreva, ative o sininho E é nóis, manos Eu e o Rio ficando por aqui Então, próximo vídeo no canal Eu e o Rio ficando por aqui